De quatro em quatro anos escolhemos os prefeitos e os vereadores da nossa cidade. O problema é que poucas vezes ouvimos quais realmente são as funções dos dois, quais as áreas são de responsabilidade da esfera municipal e quais atuações cabem ao executivo e quais ao legislativo. É para isso que fizemos este episódio. O prefeito é a autoridade máxima da administração do município. É função dele definir onde serão aplicados os recursos arrecadados com impostos e demais verbos repassados pelo Estado e pela União. Ele precisa obedecer a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária, portanto, não exceder os gastos previstos. O prefeito pode sancionar ou vetar leis propostas pela Câmara dos Vereadores como também elaborá-las. Porém, é importante compreender que algumas questões não são de competência das prefeituras e sim dos Estados e do governo federal e outras são repartidas. Na saúde, por exemplo, a competência é dividida com os governos estadual e federal. Com as prefeituras, a principal responsabilidade acabando sendo a atenção básica. Porém, não impede o município de fazer e administrar hospitais, por exemplo, embora, até pela questão orçamentária, seja uma tarefa mais comum dos Estados. Na educação, a prefeitura é responsável pelas creches e o ensino fundamental, cabendo o ensino médio ao governo do Estado. A questão da segurança é a mais delicada, afinal, a polícia militar é responsabilidade do Estado, portanto, o prefeito não tem gerência sobre isso. Então, a atuação do prefeito é mais na prevenção de crimes do que, de fato, em projetos de segurança pública. Entre outras funções, o prefeito também tem que cuidar dos espaços públicos, garantir o transporte e a organização do trânsito, pavimentar ruas, promover o desenvolvimento urbano, negociar com outras esferas de poder e cuidar da limpeza e do saneamento. Para isso, além das verbas da União, as prefeituras também contam com o IPTU e o Imposto sobre Serviços. O prefeito é responsável por decidir onde o dinheiro arrecadado será aplicado, mas precisa contar com a aprovação dos vereadores. Aliás, para basicamente tudo, o prefeito precisa dos vereadores. Por isso, é fundamental que você vote para os dois cargos políticos identificados com as pautas, pois, caso contrário, nada irá andar. Já a tarefa do vereador é semelhante à dos deputados. É a função deles preparar leis e ações em relação aos municípios. Portanto, neste caso, o que você tem que observar é se as propostas são dentro do poder dele. Propostas que interferem em outros municípios ou que precisam de aprovação estadual serão mentirosas e nunca sairão do papel. Sendo assim, pautas que podem ser discutidas são de impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outras leis ligadas ao que falei que competia ao prefeito. O vereador também tem a missão de fiscalizar as ações do prefeito, votar o orçamento e também decidir pelo impeachment. Então é isso. Cuidado com as propostas. Procure votar em políticos engajados com os mesmos objetivos e não caia em falsas promessas. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!